Seguindo a 1N, depois de Lima, a mais ou menos 200 quilômetros, viramos à direita e estamos subindo os Andes novamente. Aqui, pelo menos na metade do caminho, é mais rocha e montanhas erodidas. Agora, o objetivo é a Cordilheira Branca, cidade de Huaraz. Cordilheira Branca, por que será que tem esse nome? Ué, raspando uma pedaleira, há quanto tempo. Tem esse nome porque é tudo nevado, vamos ver como é que está lá, se está muito frio, dá para ficar um dia, dois, fazendo um passeio ou outro, ou se a gente já vai para o Equador, acompanhe. Corre, macho! Deixa eu ver quanto eu estou de altitude, até o cachorro cansa e corre atrás da moto. Exatamente, bora Tamagotchi, está demorando, captando o satélite, dois mil setecentos e setenta e quatro. Os cachorros vieram atrás da moto, mas cansaram, coitados. Daqui a pouco somos nós, respiração ofegante, mais lentos, cansados. Bora, vamos fazer essas curvinhas. Olha que legal, aqui é a três e seiscentos. Tem umas arvorezinhas floridas, vegetação, verde, capim, e ali mais abaixo vai entender a pedra e a areia. Cada faixa de altitude tem a sua própria fauna aí fora. Já apareceram umas ovelhinhas, e sempre que tem uns cachorros nessa cidadezinha, eles correm atrás da gente. Haja fôlego. Vaquinhas a quatro de altitude. Vocês não querem nada, hein? Paradinhos aí, no meio da pista, iluminando. Olha lá, cordilheira branca, estamos chegando, olha. E até aqui em cima tem tuk-tuk. E esse é um tuk-tuk de carga, primeira vez que eu vejo. Legal. Fechamos as motos lá em Huaraz. Chegamos agora no Parque Nacional Huascaran. Esse Parque Nacional, ele tá bem em cima aqui na cordilheira branca, no norte do Peru. A gente vai fazer um trekkingzinho de uma hora, pra alcançar aquele... Aquele glaciar lá. Vamos ver qual é o nome do glaciar. Pastoruri. Esse aqui, ó. Tem vários glaciares aqui. E nós vamos andar daqui até o Pastoruri. Vou filmar aí pra vocês. Ó, turista turistanto. Aqui é uma nascente de água natural, gaseificada. Só que não se pode beber porque tem uma bactéria aí que é nociva. A quatro mil e poucos metros de altitude, uma nascente de água gaseificada. A essa altitude já não temos cactos. Nós temos a puia. Essa planta aí gigante. Essa, por um acaso, já tem cem anos. Porque ela já tem essa parte superior aqui. Algumas que não tem a parte superior, ali nós temos, ó. Tem quarenta anos. De quarenta a cem anos, nasce essa parte superior, onde ela germina. E nascem outras puias. A gente deve ter uns oito a dez metros. Olha a visão do parque. Que bacana. Chegamos no acampamento base. Você pode ver aqui, ó. O topo da cordilheira branca. Bastante neve. Na verdade, é um glaciar, né? E a gente vai andar pra esse lado aqui, onde tem dois glaciares. Quarenta e cinco minutos de caminhada. Altitude de quatro mil e poucos metros. A gente vai bem devagar pra chegar ali. É próximo, mas é cansativo. Vamos lá. Chegamos na base do glaciar. Aí uns icebergs rolando. O glaciar, na década de setenta, vinha até aqui. Mas com o aquecimento global, olha onde o glaciar está. Retrocedeu aí pelo menos 100 e 200 metros. É uma pena. Um dia, que eles estão estimando daqui a trinta anos, A cordilheira branca não vai ser mais branca. Porque os glaciares vão ter derretido. Só vai ter a cordilheira negra. Olha como derrete aí o gelo num dia de sol. Derretendo bastante. Provavelmente esse pedaço aqui não vai durar muito. Provavelmente esse ano, ano que vem, ele já está desfeito. Os próprios peruanos, não respeitam. Tem um monte de moto aqui. A gente passa, a gente fica colocando no gelo, guisando no gelo. Assim também fica difícil preservar alguma coisa. Mas tá aí, a beleza da base é a pastoruri. Agora a gente vai descer. E logo mais pegar as motos pra voltar, descer a cordilheira, Roma ao Pacífico. Esse é mais um pouco do Peru pra vocês. E aí, Renato, o que você achou do passeio ao Glaciar Pastoruri? Tirando o frio, tirando o mal da altitude, tirando a trilha a 5 mil metros de altitude, porra, é bonito pra caramba. Bonito, né? Vale a pena? Vale a pena. É show. E agora a gente desce com a visão dos outros glaciares. Daqui a pouco a gente pega as motos e vai descer a cordilheira dos Andes de novo até o Pacífico. Valeu.